A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Nas nossas vidas, esse é o desejo do nosso coração, é a vontade de Deus para cada um de nós, que permaneçamos em sua presença. E nesta quinta-feira convido você a tirar um tempo hoje e fazer a sua adoração, estar diante do Senhor Jesus. Como é importante isso para nós, para alimentarmos a nossa vida, para aumentarmos a nossa intimidade com o coração de Jesus. Por isso, busque hoje fazer esta experiência de amor. Pentecostes Diário Meditação É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E disso, somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Aqui nós podemos contemplar a necessidade que nós precisamos de obedecer. Obedecer a Deus Obedecer ao Senhor Porque ele diz que é preciso obedecer a Deus E, a partir desta obediência a Deus, sobre nós é derramado o Espírito Santo. E o Espírito Santo é concedido àqueles que são dóceis e obedientes à voz do Senhor. O Senhor que fala conosco através de muitas formas. Fala conosco através deste programa, através da Sagrada Escritura, através da homilia do sacerdote durante a missa, através de uma canção. O Senhor que fala conosco em todos os momentos. E quantas vezes nós não percebemos a presença do Senhor. Não percebemos que o Senhor está querendo falar conosco. Estejamos atentos para ouvir a voz do Senhor e obedecer aquilo que Ele pede a cada um de nós. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus Pedimos que venha sobre nós Para que nós percebamos a presença de Jesus em nosso meio. Para que nós reconheçamos a voz do Senhor Que fala a cada um de nós em todo o tempo. Pedimos, Espírito Santo Vem nosso auxílio para que assim, ouvindo a voz de Deus Obedeçamos e façamos a sua santa vontade. Ó Espírito Santo de Deus Vem sobre nós E que a luz de Jesus ressuscitado Resplandeça em cada um de nós. Amém